Achei que eles agiram muito mal. Odessi, você continua falando tudo o que quer? Eu falo tudo o que penso, que tenho vontade, porque eu acho que o meu direito, eu posso falar. Eu não falo e não levanto calúnia, não faço como o Lula estava dizendo aí que calúnia, e eu não levanto calúnia a ninguém, eu só falo a verdade. Agora a verdade tem direito a todo malado. Mas além disso, você está numa idade que você não pode mais ser processada. Bom, talvez você me processar para mim é ótimo, porque eu vou dormir lá agora. Mas não pode. É um vidão, é um vidão a vida de preso, porra. É um vidão, come, dorme, você não tem conta para pagar, ninguém te persegue, você não é assaltado. Eu quero empresa, porra.